Aplausos Aplausos Aqui na quadra, no centro da quadra a turma da manhã para a primeira apresentação Convido os papais que estão desse lado para irem lá, que as crianças vão virar pra lá Aplausos Tá bom? Fima da manhã, vamos lá, vamos sair da fila e até o lado do outro, vamos lá. Isso, tem espaço. Ó a pele, ó. Como essa coisa, vamos lá. É, o que vai vir. É, o que vai vir? É, o que vai vir? É, o que vai vir, é, o que vai vir? Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL